Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu acabei de ficar pronta aqui, porque eu estou indo lá no Barra Shopping, que tem muito tempo que eu não vou, e vocês me cobraram muito, e eu vou lá filmar o saldo das aras. Jesus amado! Eu vou tentar pegar as melhores peças, o que eu gostaria de comprar, que vale a pena comprar, que não adianta a gente entrar na loja e dar de louco e querer gravar tudo. Não, tem que pensar exatamente no que você quer, que você está faltando no teu armário, e aproveitar os preços. O que eu sempre vejo lá nas promoções, que vale muito a pena, são os acessórios, os blazers. Então, está a segunda semana de saldo, e eu vou filmar tudinho para vocês. Eu estou fazendo até entrada em casa, porque é uma confusão. Eu vou fazer um tour maravilhoso. Então, se você não me conhece, prazer, meu nome é Patrícia Kebs. Também amo a Zara e amo filmar por lá. Já se inscreve aqui no canal, minhas amigas. Nós chegamos a 13k. Muito obrigada. Me segue também no Instagram, que eu estou postando vários, vários, vários looks na promoção da Renner. Tem cupom de desconto, tem montão de cupom de desconto lá. Então, está tudo descrito lá no Instagram. E é isso. Roda a vinheta e vem comigo. Acabei de chegar aqui na Zara do Barra Shopping. E tem muita coisa assim. Está separado por preço. Achei essa bolsa aqui agora, que eu nem conhecia essa bolsa. Ela está... deixa eu ver aqui o preço. 299, mas ela é muito linda, essa bolsa. Olha aí, que eu estou enrolada aqui, gente. Estou sozinha. Ela tem esses quadrados aqui dourados, que estão com os plásticos, correntes. E ela é de crochê, ela chega até a ser pesada. Muito linda. Bom, bem na entrada, tem essa seleção de peças que são 199 reais. E aqui são calças. Eu estou vendo que tem aquela calça com cinto. Ainda tem essa rosa pink, olha. Ela custa 279, está por 199. Essa aqui é PP, né? E tem essa aqui, que também veste muito bem. Está 199. Tudo PP. E essa outra aqui, que é um rosa, mas é uma textura. Olha, não dá para ver o rosa certo aqui na tela. Parece um vermelho, mas é um rosa. Tem uma textura. Tem 5 aqui dela. Todas 199. Tem calças vermelhas, 199. Essas calças de alfaiataria são lindas. Ah, achei mais aqui, outra cor. Tudo PP, olha. Essa verde aqui está muito bonita. É um verde água, bonito. Tem PP, essa está rasgada. Tem que ficar de olho nisso também, hein? Antes de comprar, tem que olhar para ver se está rasgada. Essa aqui é uma calça. Está um barulho aqui. De elástico com... Soltinha, né? Uma calça pijama. Ela tem essa estampa linda. Também 199. Esse mundo aqui de calça verde. Deixa eu ver o preço. Tudo 199. Está organizadinho porque está aceso. Mas tem muita coisa legal. Olha essa aqui estampada. Que linda a estampa dela. Achei bem linda. Tem muita coisa estampada. Aqui é uma área de 179. Que tem jeans e tem alfaiataria também. A de alfaiataria. Olha. Essa verde. Bem largona. Está apitando aqui a porta. Porque eu estou bem vendo a porta. E tem essa rosa aqui. Está bem linda também essa rosa, hein? Uma wide leg. Aí a gente faz a... Ah, aqui eu achei. Tem essa calça. Ah, mas essa aqui não... É tipo um jeans. Não é alfaiataria. Mas linda, linda. De vestir. Está 159 essa. Bem bonita, né? Achei a calça de lese verde. Tem verde e azul aqui. Bem bonita. Olha o detalhe dela no final. Olha o preço. Era 379. Está por 239. Mas essa aqui é tamanho 32. Olha. Só tem 3 unidades aqui. 32. Tudo 32. E essa aqui é azul. Porque aí tem mais opções aqui de tamanho. 219. A verde... É. 219. Tem as sandálias também. Essa aqui é uma rasteirinha. Deixa eu ver. O preço, ó. Está por 199. Essa aqui é outra modelo. 129 é esse modelo. Olha que lindinha essa bolsa, ó. De miçanga. Ela é pequenininha. Está por 159. Mais uma graça. Essa sandália aqui também está bem linda. Que enrola na perna. Está por 199. Era 329. Tem muita bolsa em palha. E essa aqui está muito linda. Porque ela está bordada, ó. Olha o preço dela. 299. E aqui é mais calçadinhos. Tudo quanto é cor. Por 179 reais. Então se está precisando de calçadinhos, você vem aqui. Também tem muito número pequeno, né? 34. Essa aqui é bonita. Essa estampa. É GG. 179. Bem bonita essa aqui. Ah, essa aqui é famosa. Só que essa aqui é tamanho 32. Eu queria experimentar essa calça aqui. Tudo pequeno. Tudo tamanho 32. Mas todo mundo fala que essa calça aqui veste bem a dessa. Olha. A barra dela é assim. Essa aqui é a única. Filha única. Filha única. Ah, eu gosto dessas aqui também. Bag, ó. 199. Ela é bem largona. Porque essa aqui é 36. É grande. Olha que coisa linda essa aqui. Olha como brilha. Olha a alça. Está 479. Bem bonito. Aqui é tudo 239. Mas aí botaram o vestido aqui. Ó. Essa aqui é a parte das costas. Ele é de manga comprida. Ele tem elastano aberto. E está por 159. Achei outra calça. Essa aqui está 239 reais. Não sei porque que ela é mais cara. Porque ela era 339. Está até com um fio puxado ali. Aqui a loja é enorme, né? Ah, essa aqui me chamou a atenção. 159 é essa. É a arara de 159. É bem bonita. Mas parece que é transparente. Mas é uma calça diferente, né? Cheia de abacaxi. Essa calça aqui que eu achei. Achei ela bem, bem bonita. Ela é fechada assim, ó. Então não fica aparecendo. Não tem botão. E ela nessa cor é meio mostarda. Meio açafrão. E ela é... Larguinha lá embaixo. Essa aqui está... 159. Essa aqui é tamanho SP, né? Essa aqui vale a pena. experimentar. Vou separar aqui. Essa azul aqui também é bem bonita. Está estampada. Mas se meia cara do verão. Ela é tamanho S e também está 159 reais. Ela é largona lá embaixo. Cheguei aqui nos vestidos. Já estou com uma sacola aqui. Está atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Ah, esse vestido aqui. Vamos ver. Esse vestido que ele veste bem pra caramba. Esse vestido. Ele é justinho, mas ele é curto. Tem esse drapeado aqui. Deixa eu ver o preço dele. Porque aqui é uma área de 159. Mas ele está sem preço. Ah, tem um rosa aqui. Ah, é isso mesmo. 159. Olha que lindo esse vestido. Tem um tecido assim, meio frio e estica. Então ele está com preço ótimo. Esse aqui é o mesmo estilo, só que é um outro tecido. É bem levinho, assim, estampado. Eles vestem bem esse vestido. Esse vestido aqui é longo. E tem duas fendas aqui nas laterais, bem grande. Olha. Bem a cara do verão esse vestido. Tanto na cor, quanto no corte. Também está 159 reais. Tem umas peças aqui ainda dele. Cinco peças. A quantidade de vestido. Aquilo ali é a coleção nova. Aquelas bolsas brilhosas. Isso tudo aqui é 159. Deixa eu ver aqui o que vale a pena. Achei esse vestido aqui bem lindo. Gente, a cara foi dando novo. Só que ele é transparente aqui em cima. Tem que botar sutiã. E aqui embaixo também. Olha a minha unha. Mas ele é tão lindo, canelado. Esse aqui é o único que tem pé. E ele está com preço muito bom. Está 139. Mas achei ele bem legal. A cara do verão esse vestido aqui. Achei esse escarpão aqui. Laranja. Está por 159. No meu tamanho. Bem lindo ele. Aqui nessa parte de 259. É só vestido. Um monte de vestido. E tem esse macacão aqui. Branco. Que também está o mesmo preço. 259. Acho que é isso. É. Ele é bonito. Assim, eu achei ele interessante. Olha. Eu estou de sacola. Estou toda errada. Mas de todos esses vestidos, eu gostei desse aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar. Esse aqui, olha. Ele é de manga comprida. Só que ele é curto. Aí tem esse detalhe aqui no punho. E os bolsos dele estão assim. Nem bolso, né? Não, é bolso assim. Não, não é bolso. É um detalhe só. Que é lindo. Só que está manchado aqui, olha. Eu achei a cor dele. Esse detalhe lindo. Ele está 259. Pena que está manchado. Tem que olhar tudo. Não pode dar nada. O que é isso? Ai, meu Deus. Esse vestido aqui. Eu achei ele bem bonito. Eu não sei como é que ele fica no corpo. Porque ali a fila está enorme. Ele está 259 reais. Ele tinha um camisão. Aí ele vem amarrado isso aqui. Não sei se dá para soltar. Acho que dá para soltar isso aqui. 259. Achei ele interessante. Ai, quem acha que não tem, eu tenho. 59 reais essa blusinha aqui, básica. Achei um blazer que vale a pena aqui. Era 479, estava 299. Ainda tem umas peças aqui. Esse verdinho. Nem gosto, né? E eu estou assim de... Olha a minha roupa. Os botões são forrados. Bem bonito. 300 reais. E tem um monte de bota aqui, tá? Pensa que está calor, mas não tem bota. Tem um monte. Essa aqui, 399. 299. Essa pesada. 399. Essa aqui... Essa está 239. Mas é pé pequeno. Não tem condição. Tem um monte de bota ali. Mais de blazer daquele. Isso aqui é o quê? Está 259. É tipo um blazer kimono. Bonito. Esse aqui não está remarcado. Aquele ali estava solto. É isso aqui, ó. É um kimono muito interessante. Ele é até forrado, tá? Coisa chique. Esses aqui, vermelho, também está 299 de tweed. Achei lindo. Tem esse aqui que é cropped. Só tem esse. Uma vez eu deixei de comprar um desse. Era mais bonito que esse. Era forrado. Estou brigando aqui com a etiqueta. Espera aí. Está 239. E tem esses casacos aqui também, ó. Está 299. Esse aqui está por 299, ó. Também é de tweed. Tem esses botões aqui dourados. 299. Está também um preço melhor, né? Está do preço das lojas aí de fora. E esse aqui está lindo. Só que ele é PP. Está sem preço. Está sem preço isso aqui. Esse lilás aqui também está sem preço. Ah, esse aqui, ó. 299. Olha esse. Também olha quanto era. 1.000. Abaixou 500 reais esse aqui. Que vem com esse detalhe. Mas dá para tirar. Ó. Ó, tem uma. Mais blazer. Como a gente está na segunda semana, ainda tem algumas coisas. Esse aqui abaixou 200 reais, ó. É um blazer bem estiloso, assim. Tem o... Os botões lindos, ó. Então, para quem quer investir, vale a pena. Vou rodar, mas que essa loja é muito grande. Aqui é uma área de 179 reais que está cheio de camisa. Cheio, cheio, cheio. Camisa, acrópode. Aqui tem um monte de sandália. Só que eu estou na frente do segurança. Ele está quase me matando. Então, tem que ficar aqui contido, hein. Então, essa bata aqui, ela era... Olha o preço dela. Ela tem um bordado. Então, essas peças que a gente tem que avaliar se valem a pena. Se a gente ama muito, entendeu? Ó, uma camisa jeans. Essa aqui é interessante, ó. E é uma camisa jeans mais grossinha. 179. E tem camisa estampada para tudo quanto é tipo, que é gosto. Ó, tudo 179. Tem essas aqui que acredito que sejam até conjuntos, tá? Porque eu vi aquela calça. Acho que era esse tecido aqui. E eu acho conjunto muito legal. Inclusive, eu estou aqui com o conjunto. Ah, tem essa camisa aqui verde. Eu achei ela muito linda. Só que ali não está com preço remarcado, não. Não sei. Mas deve ser 179. Ela é muito linda. Porque ela é de manga. Tem essa laranja também, ó. Então, vale muito a pena. Acabei de achar aqui um negócio lindo. Um colete. Olha que coisa linda. Tamanho S. Deixa eu caçar o preço desse colete. Achei o preço do colete. Ainda está caro demais, né? Vamos combinar que está caro. Esse aqui também, 219. Esse aqui é a coisa mais linda. Cadê o preço desse colete? Pelo amor de Deus. Às vezes tem aqui por dentro. Só que esse não está. Ele é muito, muito lindo, esse colete. Ó. Eu vou deixar ele aqui para saber o preço. Aqui é 159. Também são camisas. E um monte de sapato aqui embaixo. Olha. Tem essa bolsa aqui que eu não sei. Não está com preço. Está sem preço, mas ela é linda. Tem um monte de camisa. Camisas. Olha, 159. Segurança está atrás de mim. Então tem que sair daqui. Tem que ir lá para trás, tá? Antes de ir lá para trás, eu achei essa camisa de lese. 159 linda. Olha só. Essa camisa. É uma camisa que vale. Olha. Ela é PP, mas é um PP grande, tá? É uma bata. Olha que coisa linda. Olha o punho dela. É muito linda. Só que eu não vou levar, não. E tem muita coisa legal aqui, só que eu não vou para lá. Sapato. O sapato eu estou achando caro. Vou lá para trás. Esse blazer aqui está 299. Achei de lindos. Tamanho M. Essa calça está 99. Ela é tamanho M. Só tinha M. Ela está grande aqui em mim. Eu teria que pegar. E acertar aqui, olha lá. Está grande. Vai para o 99. Acho que está valendo. Olha só. Tem a parte de cima dela aqui que está com preço ali, que eu não sei se é aquele preço. Mas olha como é que ficou legal. Aqui não está legal, né? Olha só, né? Aqui. A blusa que eu conjunto é essa aqui. Mas aqui está marcando 159. Ela está cheia de etiqueta da Wima aqui, por isso está meio torto. Mas olha... Tem que apertar a calça. Está no lugar errado, né? Mas esse conjunto é muito chique. Olha só. Amei esse conjunto. Ela é 159. E assim eu vou saindo das áreas de mó abanando. Rodei, rodei, rodei. Com um monte de roupa. Experimentei. Experimentei fila. Mas aí eu não comprei nada. Sabe por quê? Porque eu cheguei no shopping agora. Agora eu vou no banheiro. Comer. Encontrar as meninas. E vou... Na Rênia. Entendeu? Achei as coisas muito caras. Então... Não estou precisando de roupa. Estou indo no banheiro. Então vou finalizar o vídeo assim. Então não vai ter compilhinhas de Zara. Por enquanto. Vamos na Rênia depois. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.